A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia ao Supremo contra 39 pessoas que invadiram e promoveram quebra-quebra na área dos três poderes. Quem tem os detalhes é a repórter Lívia Veiga, de Brasília. Lívia, bom dia. Oi Mariana, bom dia pra você, bom dia a todos. O Ministério Público dividiu os suspeitos em quatro categorias. Os denunciados devem responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com o emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração do patrimônio tombado. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocou a advocacia da Câmara à disposição da Procuradoria-Geral para ajudar nos processos contra os invasores. Ele afirmou também que parlamentares que mentiram sobre a gravidade do ataque poderão ser responsabilizados. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, em Campos dos Goitacazes, na região norte do Rio de Janeiro, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Henrique de Souza Júnior, um dos suspeitos de organizar e financiar a depredação aqui em Brasília. Uma mulher de 48 anos se entregou ontem à noite na delegacia da Polícia Federal em Campos dos Goitacazes. E uma pessoa comandada de prisão ainda é procurada. Edu e Mariana. Obrigada, Lívia, pelas informações.